Então gente, fazendo na última semana do ano, reacts que eu pedi a vocês lá na comunidade, na aba comunidade aqui do canal Eu pedi qualquer coisa gente, porque assim, o pessoal foi reclamando, ah, rap nacional, tu cansado de rap nacional Reage a música da gringa, que não sei o que, aí quando eu coloco uma da gringa, é a que menos pega a visualização A galera reclama, mas aí na hora que eu solto uma música aqui, ninguém assiste Aí o que eu tenho que fazer? Vou pra quem pede mais coisa, quem é o público mais engajado Se a pessoa pedir o rap nacional, vocês desculpem, mas é o que eu vou reagir Eu falei, peçam o que quiserem, de qualquer ritmo, de qualquer coisa, eu reagirei ao que vocês quiserem E aí, o pessoal aqui é bem esperto, né, e eles colocaram três músicas Só que dos três mais votados, eu vou pegar uma de cada opção É o Matheus ADF, que é o cara que assim, eu vou falar, viu, como ele sabe escolher bem as músicas Ele colocou três opções, eu vou pegar aqui a Dom L, Aquela Fé, que muitos de vocês pediram O Immortali FPS, ele pediu várias músicas, eu vou escolher a Dom Atuê, Kenny D E o Fute Raiz pediu três músicas e eu vou reagir a 1º de Abril do grupo ADL, ou da dupla ADL, né, enfim, não sei Até porque 1º de Abril foi uma música Que pediram em várias outras opções aqui, então assim, acho que quem assistir esse react vai se sentir atendido Então assim, gente, vai ser só três, porque dia 31 e dia 1º, vou receber aqui os nossos convidados ilustres, né Dia 31 e dia 1º, gente, na boa, tá pensando no meu fim de ano, cara Olha só, dia 31 eu vou trabalhar na empresa que eu trabalho Sim, eu trabalho, eu não vivo de YouTube, até porque se eu vivesse, nem energia elétrica pra gravar esse vídeo eu teria Eu vou trabalhar, eu quero chegar em casa a tempo de ir pra igreja, assistir a missa, que vai ter uma missa de fim de ano Sim, eu sou cristão, e dia 1º, mano, como eu vou estar de folga? Bom, é folga, eu quero estar à toa e passar com minha linda esposa Quem sabe até, né, jogar um videogame Tô há um mês sem jogar, gente, fiz promessa, tô dando uma saudade Te ver e não te querer, é improvável e impossível Te ver e ter que esquecer, é insuportável, dor e incrível Então, gente, olha só, depois desse início longo Que eu não tô nem aí se ele continuar longo Que é assim que vai continuar Bora reagir ao Dom L, aquela fé Vocês pediram demais isso aqui Demais, 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 demais É... é uma música até antiga E parece que não tem... é... clipe É só a música Pô, essa música deve ser boa pra cacete, hein É só ele aqui com a cara cheia d'água Parece que ele tá tomando banho enquanto tá gravando a música Enfim, boda a vinheta e bora reagir a esse som Ei, gente, Luciano aqui E seguinte, bora reagir a Dom L, aquela fé Featuring Nego Galo com dois L's Bora ver de qual é que é disso aqui, né, gente Até porque é só a música, não tem clipe Toda essa é muito boa, hein Pensa tipo as músicas do Jonga que vocês tanto pedem, hein Bora ver de qual é que é dessa música de 6 minutos e 8 segundos Bem, agora Ele é árabe ou descendente árabe? Deve ser, né Como eles parecem... Minha casa dá uma crack house As garrafas lembram fases do passado Trazem frases de uma má fase Como recados de náufragos E eu desacreditado Leio o e-mail de um fã em crise Dizendo que ia correr igual a mim Vendendo na esquina Até o dia de mandar o mundo se fuder E embora dali Há que saudade do que eu nunca mais vi No fundo dos meus olhos Será mesmo que eu me perdi Pelos meus caminhos tortos Eu tô cheio desse vazio Poluído por corpos Eu não sou daqui Minha alma é livre Eu não me conforto Eu quero minha fé de volta Eu Descendo atrás Eu tenho saudade Será que eu consigo lembrar Daquela fé No fundo dos olhos de um velho eu De um jovem sonhador Tem dias que eu acho tudo inútil Nossa melhor versão é puro ego Fútil Uma luta contra o mundo Pra fazer parte do mundo Que cê luta contra o quanto é tudo Eu devo tá errado Eu sou comunista e curto carros Eu quero vencer e faço amizade com fracassados Eu quero ser amado assumindo quando Amo pra caralho Eu não amo igrejas Quero amar Cristo E sempre foi assim Mas agora tipo Eu sinto falta daquele moleque zica Devoto da santa ignorância Um moleque insano Inspirado no irmão que me vendia droga Eu vendia droga pra uns cara que vendia drogas E queria rima no fone dos cria Como se cria o vírus na empresa que vende a vacina Eu Descendo atrás Eu tenho saudade Será que eu consigo lembrar Daquela fé No fundo dos olhos de um velho eu Um jovem sonhador Um jovem sonhador No Brasil olha a minha fé Meus irmãos não fecharam o secundário Deixaram de ser réu primário e já eram pais Ou tiveram que segurar um barraco e já era paz Um a um Ficaram pra trás Eu segui a estrada Como um sobrevivente de guerra Ou de guerras Eu quero aquela fé Sem miséria Eu Dez anos atrás Eu tenho saudade Será que eu consigo lembrar Daquela fé No fundo dos olhos de um velho eu Um jovem sonhador Eu Uma frase muda o fim do filme Salve meu chá Uma frase muda o fim do filme Li isso numa timeline Acordo com essas frases Essa ideia me persegue Essas frases Do trânsito pelo corredor Eu e minhas neuroses Ninguém tá doando amor e do que trouxe é paz outra dose Admito toda verdade absoluta É uma fraude Embuxo ou trigoto Enlouqueci mas já era tarde Não deixei terminar a frase Só deixei ir Vaguei, paguei caro Sem grana acordei cedo Às oito no trampo ainda lido com drogas Nesse trampo do centro Dividido um café com um mendigo em trapos Que canta versos que eu vivi no outro momento Pra lembrar a fé que viu no camarim Imagens que falam de mim No outro tempo É mais profundo então Sem julgamentos vão Frases de motivação Cada um na sua luta Esse irmão, vida na lata Luta nessa situação Sinto que preciso ir Dois anos sem ver meu moleque On a love of breath Do céu, assiste a série Se é um filme Eu tô tipo Constantino E todo médio em riste Uma frase muda o fim do filme A frente é a morte Não ser uma fraude A bruta desaplada E sobre o sol forte Exalta a humildade Só a vida manda ser forte Uma frase muda o fim do filme 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 São tantos caminhos, tantos desvios Que cê pode perder o sentido Uma frase muda o fim do filme Uma frase muda o fim do filme Mas é interno, maior labirinto Cê tá ligado bem, amigo De volta ao motivo Não, de volta ao motivo do motivo Mil voltas no mundo Em buscas e buscas Depois mais mil voltas em círculo Um círculo seco de sanidade Afin de recuperar o que cê já tinha no início Doido, véi Já que tô começando a perceber uma coisa Toda vez que cês criam uma hype Danada e ficam, cara, reage a aquela música Reage a música, reage a música Cês pedem muito uma música Tô começando a acreditar que Vem coisa boa, viu? Música legal, cara E que batida, velho Nossa O piano e tem até uma bateriazinha Cara, faz tudo ter um charme Um encaixe Um encaixe Que nossa, velho É aquele encaixe de você Quando tá com a pessoa que você ama Tá naquele momento de fazer sexo E a coisa entra De um jeito assim, sabe Cê colocou ali Cê sentiu que Deu aquela liga Negócio que é até mais gostoso Do que devia ser Assim que eu penso Quando tem piano Saxofone Que eu gosto muito de jazz Clássico Não contemporâneo Que os caras querem pirar demais E acabam Desrespeitando a música Mas, nossa, véi Que batida Mas, enfim Babação de ouro A parte do ritmo Bora falar da letra Esse questionamento que ele faz Eu acho que todo mundo Ainda mais hoje em dia Tem feito Dentro de si Nem que seja um pouco Você faz esse questionamento Você se pergunta Quantas vezes Você não repete isso na sua cabeça Como eu queria ter Aquela fé que eu tinha antes Como eu queria acreditar Igual eu acreditava antes Ou como eu queria, de fato Ter um novo pensamento A respeito de certas coisas Como eu tinha antes É aquela coisa, né É melhor ser feliz Do que ter razão E quantas vezes A gente não quer ser só feliz E não ter razão Então, assim Voltar a ser o que a gente era E não saber Do que a gente sabe Muitas das vezes A última frase Pode mudar o filme O final do filme Você pode, muitas das vezes Pensar que é uma coisa Quando na verdade é outra E essa frase Me fez lembrar muito Aquele filme A vida de David Gale Com o Kate Winslet E o Kevin Spacey Antes dele ser O desgraçado Escroto e assediador Que ele acabou sendo, né Talvez ele era Naquela época Mas só que não tinha Aparecido na mídia Enfim É um filme muito bom Que conta a história De um cara Que é indiciado Não sei se é por estupro Ou por assassinato E uma jornalista Fica o tempo todo Querendo Provar a inocência dele E aí quando ela consegue A prova Isso aqui, gente Se vocês quiserem assistir o filme Acho que não vai estragar Quando ela consegue Quando ela consegue a prova Algo acontece Só que aí A última cena do filme Realmente muda todo o final O que era pra ser um final Que você pensa assim Pô, velho Sacanagem Caralho Você pensa assim Pô, velho Caralho Você muda a sua percepção O final muda toda a história E assim É muito doido Cara Você vê que quando as pessoas Têm Esse tipo de pensamento Esse Esse sentimento De culpa Ou até mesmo De lamentação Por assim dizer É algo que não é saudável Não é saudável Porque mostra que o seu presente Não está bom E você precisa mudar Porque se você tem saudade Do passado Você quer viver no passado Se você é museu Você não é Você é uma pessoa Você precisa do seu presente Pra você viver o seu futuro Porque não adianta Você viver o presente E não pensar no futuro Porque aí você viveu agora E esquece que tem um amanhã E no amanhã Você não se preparou Como você devia estar preparando Nesse momento Porque seria muito bom Você viver o agora Sem consequências Esquecendo que o amanhã Tem muita coisa a ser tratada Ele até cita A questão de Deus Eu quero servir a Deus Quero seguir a Cristo Mas sem ser o Cristo Que se vende hoje em dia Cara Ele não é o único não Se você está assistindo O meu vídeo pela primeira vez Enfim, não sei Eu sou católico Sim Católico E praticante Eu não sou esse católico Que só vai na missa no domingo E a semana inteira Só faz merda Chega lá Comunga De joelho Bonitinho Come a hóstia Pedindo a Deus Perdão pelos pecados Pra na semana seguinte Fazer tudo de novo Não Eu sou um católico Que assim Eu falo Sem falsa modéstia Que eu sou mais cristão Que muito evangélico Por aí Porque se você Usa sua régua Pra mim Medir Só porque eu solto Uns palavrões Aqui o tempo Às vezes Quando eu fico Meio puto Fico nervoso Então cara Nossa Tá precisando Muito Aprender a não julgar As pessoas Por um vídeo Que você vê na internet Eu tento sim Colocar em prática Muita coisa Que eu aprendo Na igreja E uma coisa Que eu aprendi Isso desde Muito tempo Até antes De ser católico Quando eu achava Que eu era protestante Porque eu ia por Imposição De minha mãe narcisista Foi que Quem julga É Deus Isso foi até Papa Francisco Que falou Não somos nós Que temos que julgar As pessoas Quem julga É Deus E eu Enquanto cristão Eu sei que Se eu vejo pessoas Fazendo coisas erradas Desde que sejam coisas Que não façam mal A outras pessoas Eu sei que Deus Há de fazer A parte dele E não precisa De mim Para ir lá Apontar o dedo Então O verdadeiro cristão Não fica com Um ataquezinho De ódio Não fica dando Hate Nas coisas Não fica Ofendidinho Quando Fazem um certo Especial Que ofende A Jesus Ele simplesmente Mantém a sua fé Tenta fazer o bem E não dá ibope Para certas coisas Esse é o fato E muitas das vezes Vende-se uma fé Hoje em dia Voltada para Bens materiais Que eu sinceramente Penso Jesus amado Estão achando Que Jesus É o gênio Da lâmpada Né? É só esfregar As mãos Ai eu queria tanto Um carro Zero quilômetro Olha Eu ganhei Não gente Não é assim Você tem que ser fiel a Deus E fazer o bem Coisas boas Que você faz Atraem coisas boas Para a sua vida E nem sempre Um carro Zero quilômetro Vai ser motivo De felicidade Talvez seja Mais dor de cabeça A fé Sem obras É uma fé Morta Então Coloquemos Ela em prática Como? Fazendo o bem E sem esperar Retorno Porque você não faz o bem Esperando que ele faça o bem De volta Você faz o bem Porque isso vai te fazer bem E porque é o certo a se fazer É ter aquela fé Que ele canta É ter a fé Que realmente É a fé que faz A diferença Não a fé que atrai Aquilo que você quer É a fé que faz Sem esperar Retorno Se vier Amém Glória a Deus Meu Deus Muito obrigado Mas se não vier Amém Glória a Deus Muito obrigado Talvez seja O grande problema Todo mundo quer prosperar Mas ninguém quer de fato Fazer a vontade de Deus Beleza? Então é isso gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado Esta semana Que só acabará Ano que vem E os reacts Que vocês pediram Também Já falei quais serão As outras semanas Então se vocês pedirem Peçam com o intuito De alguém votar Para seu react De domingo Porque eu estou Pedindo lá na aba De comunidade Do canal As sugestões E é isso Nos vemos Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe Até a próxima Tchau gente Fui Tchau Tchau Tchau